Olha só, aqui é a famosa beira-mar, uma das rolas mais movimentadas, turísticas aqui do Brasil. Está aqui no final de tarde, tem pessoal aqui de bicicleta, pessoal correndo, tem um campo ali de futebol. Aqui a 150 metros está o mercado central, que é o mercado dos peixes, na verdade. Onde você tem aqui, é um dos maiores mercados da cidade, onde você pode campar com marão, você pega o peixe e manda fritar na hora. É um dos pontos turísticos mais visitados de Fortaleza. Aqui é um dos hotéis também mais procurados, é o Vila Costeira. Ele fica aqui de frente para a orla, e a destaca esse ponto, fica logo aqui na entrada do hotel. Super requisitado. A gente entra aqui, ao lado tem a recepção do hotel, e aqui à esquerda é o ponto. São quase 200 metros quadrados, são 195 metros. A gente tem esse hall de entrada. Aqui à esquerda, a gente tem já um espaço grande, tem um pequeno salão aqui, um quarto. Aqui uma área de bancada, que o antigo inquilino usava. Aqui a gente tem uma vista do mar. Olha só. Aqui a gente tem mais um quarto. E ali no outro lado tem um espaço que é... Eu acho que dá uns três desse aqui. Olha só o tamanho aqui do espaço. Esquerda. À direita. Bastante espaço. São 195 metros. Essa porta dá acesso ao condomínio, então, em caso de locação, eles vão fechar aqui e ali, tá bom? Teria esse espaço todo aqui para quem for alugar, né? Tá bom. Amém.